Fala galera do canal, tudo jóia? Galera, hoje a pescaria é de tilápia. Pescaria top que eu gosto de fazer, galera. Pescaria aí que a gente faz o engodo, ceva o local, prepara a massinha e faz aquela pescaria tradicional, aquela pescaria raiz, com vara de bambu, boinha, chumbinho e anzol. Anzolzinho pequenininho, sem farpa aí, para não machucar o peixe, galera. Uma pescaria muito show, que eu adoro. Já tem um peixe lá na boinha, galera. Já tem um peixe lá mexendo. Eu fiz essa ceva aqui, já faz aí umas duas horas e meia, três horas, então o peixe já sabe que ali é um local que é colocado comida. Então ele está ali só esperando a gente colocar alguma coisa para atacar, beleza? Se você gosta desse tipo de pescaria, que está entrando hoje, pela primeira vez aí no canal Nereu Pesca Esportiva, não deixe de se inscrever e dar aquele joinha para a gente e ativar aí o sininho de notificação para receber vídeos igual a esse aí, beleza? Quando eu colocar na plataforma, você é o primeiro aí já ser notificado. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Acompanhe a pescaria aí que está show de bola. Show, show. Hoje promete. Olha lá a bolinha sendo conduzida. Vou aproximar para vocês verem aqui. A tilápia está mamando a isca lá, galera. Vamos ver se eu consigo mostrar aí para vocês o momento da fisgada. Olha aí, conduzindo a boinha. Botou a isca na boca, galera. E está conduzindo a boinha. Esse é o momento da fisgada, galera. Está pega, galera. Está pega. Está pega. Coisa linda. Hoje o dia promete, galera. Hoje o dia promete. Finalzinho de tarde. Coisa linda. Para esse tipo de pescaria, galera, é muito importante ter um passaguá para não forçar demais a boca do peixe, não forçar aí a mandíbula do peixe, galera. Para forçar a boca para não rasgar. E nem arrebentar a linha também, tentando puxar ele até você. Coloca ele no passaguá e traz para cima e traz para o barranco, traz para a beirada. O que ajuda bastante. Um alicate aí para tirar o anzol da boca do peixe para não machucar, galera. Já está solto. E aqui está a bichona. Oh, maravilha. Vamos soltar ela aqui, galera. Vamos devolver a vida, que essa aqui ainda cresce muito. Não torcei para sair maiores hoje, porque essa é pequena. Foi embora. Valeu, galera. Forte abraço. Acompanhe aí que vai ser show. Tá bom. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Fala galera. Chegou uma tilapa agora lá na isca galera. Está mamando a isca. Aqui é um local que eu fiz um engodo. Fiz uma ceva aí para atrair elas para cá. E agora eu estou pescando com massa da própria isca que eu fiz a ceva. Aqui na minha região a gente começa com o engodo. Estou pescando aqui com uma varinha de bambu. Uma linha 040. Um anzolzinho número 12. Bem pequenininho. Um chumbinho para manter a isca lá no fundo. E uma boinha galera. Para facilitar aí a visualização de quando o peixe começa a arrastar a linha. Olha a pescaria muito top. Está aqui a bocuda galera. Oh bichona. Oh bichona. Figa. 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 Vamos lá. Para a soltura, galera. Valeu. Aí, galera. Chegou uma lá. Olha o momento da ferrada. Momento de fisgata e lápis aí, galera. Olha lá. Começou a conduzir a boia. Isso quer dizer que a isca está na boca, galera. Esse é o momento de dar a fisgata. Olha lá. Conduzindo a boia. Está pega, galera. Está pega, bichona. O momento é esse, galera. Quando começa a conduzir a boia, é o momento da fisgata. E é bruta, galera. E é bruta. E é bruta, bichona. Estava mamando na isca. Devagarinho. Calma, bichona. Calma. Não me arrebenta a linha. A linha é fina para ti. A linha é fina. Meu Deus. Que monstra. Vai dar trabalho para caber dentro do Passaguá essa. Olha que quadrada. Meu Deus. Está pega. Oh, monstra. Olha o tamanho desse bicho. Olha essa tilapia aqui, galera. Que enorme, 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 enorme. Linda, 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 linda. Olha isso. Da largura do Passaguá, galera. Mais larga que o Passaguá. Nossa. Vamos tirar esse anzol aqui. Calma, bichona. Calma, calma. Que bruta. Olha só o tamanho dessa bicha aqui. Quase dois palmos. Calma, calma. Deixa eu te mostrar aqui, guria. Deixa eu te mostrar. Olha isso. Que bichona. Braba. Que braba. Essa aqui é a verdadeira tilapussauro. Nossa, que gigante. A maior do dia é essa. Vamos para a soltura dela. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá. A hora que tu quiser, guri. Foi embora. Me deu um banho. Valeu, galera. A hora que tu saiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galera O momento da fisgada Levando a boinha Tá pega Coisa linda Momento da fisgada galera Vem aqui bichona Essa é pequenininha galera Vamos encerrar a piscaria aí Com uma tilápia pequenininha Mas tá valendo Não é sempre que se pega grande Deu aí mais ou menos Uma hora e meia de pescaria Não tem mais tempo aí pra pescar Já saiu aqui Já deu pra fazer uma brincadeira Show Calma bichona Só vou te mostrar As pequenas parecem mais agitadas do que as grandes Vamos pra soltura Galera Foi um prazer estar com vocês aí galera E fazer essa pescaria maravilhosa de tilápio Vamos garota Foi embora Muito obrigado aí pela companhia de vocês E até uma próxima Um grande abraço a todos Valeu Tchau 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 Tchau